Pessoal, o estado de São Paulo detém a maior área cultivada de lúpulo no país. São mais de 27 propriedades com um dos principais ingredientes da cerveja. Quem conversa comigo sobre esse assunto é o senhor da Epilatão, Alexandre Trenhaim, nosso comentarista das sextas-feiras. Alexandre, meu amigo, seja bem-vindo, boa noite mais uma vez. Sempre satisfação recebê-lo. Conta pra gente aí que história é essa de aumentar a área cultivada do lúpulo. Tem tanta cervejaria assim que tem que produzir mais esse ingrediente aqui no país? Boa noite, Thiago. Satisfação estar aqui com você hoje com um monte de boas notícias. Vamos por partes, então vamos explicar um pouquinho. Vamos falar, antes de falar do lúpulo, vamos falar da cerveja. Então, a cerveja é uma bebida consumida mundialmente. Os três maiores produtores e consumidores de cerveja são Estados Unidos, respectivamente, China e Brasil. Estados Unidos produz aproximadamente 240 milhões de hectolitros de cerveja e consome, a China 450 milhões de hectolitros e o Brasil por volta de 150 milhões. Mas, em consumo per capita, Estados Unidos e Brasil empatam tecnicamente com cerca de 70 litros por pessoa por ano, aproximadamente, de cerveja. Bom, legal, é um mercado grande. Um dos ingredientes principais da cerveja é o lúpulo. O lúpulo não é um ingrediente que o Brasil seja um grande produtor, por tradição, e acreditava-se, até um pouco antes dessa última década, acreditava-se que era complicado produzir lúpulo no Brasil por conta de condições climáticas. Achava-se que por conta da temperatura, de que clima frio era apropriado, o Brasil não dispunha das condições. Bom, ok, as pesquisas e alguns experimentos revelaram que não era esse o principal restritivo, mas sim a iluminação. Em países de clima tropical, o tempo horário de insolação é menor do que em países tropicados, por conta do deslocamento do eixo terrestre nas estações onde tem maior variação de iluminação. Então, o que aconteceu? Começou-se a iluminar artificialmente as plantações. E isso trouxe um resultado espetacular. O que acontece? O Brasil tinha cerca de três produtores só de lúpulo em 2015, isso saltou para 2020 para cerca de 39, e hoje são 81 produtores no Brasil. São Paulo detém aproximadamente um quarto da área, um quarto da produção, e a produção está aumentando exponencialmente por conta dessas pesquisas. Não é só o volume que está aumentando, a qualidade também, Tiago. Então, o que acontece? O que acontece o lúpulo do Brasil, como os produtores pararam de copiar o modelo europeu, até porque as características do país são diferentes, começou-se a adquirir as próprias características, estudar as condições específicas do Brasil, o que abre um espaço no futuro para proteção de cultivares específicos, proteção de patentes específicas, proteção de indicações geográficas específicas, abre um mercado. E o que acontece? São Paulo dobrou, no último ano, dobrou a área de produção e triplicou o volume. Olha que interessante. A eficiência está aumentando, a qualidade, a quantidade de óleos essenciais e de ácidos alfa presentes no lúpulo também está aumentando. Isso dá uma característica específica para o lúpulo. O que acontece, Tiago? O mercado brasileiro produz menos de 1% do lúpulo consumido pelas cervejarias. Aqui. O líder da América do Sul em produção do lúpulo é a Argentina. O Brasil deve alcançar, deve ultrapassar a Argentina. Olha que notícia boa, né? Ultrapassar a Argentina é sempre legal de dar notícia. Então, ele deve ultrapassar de 111 hectares de produção, a gente deve atingir 200 hectares. A Argentina tem hoje 180. Se o Brasil conseguir esse número em 2024, nós ultrapassamos, nos tornaremos o maior produtor da América do Sul de lúpulo e isso ainda representa 1% do consumo das cervejarias, Tiago. É um mercado total. Se o Brasil importa 99% do lúpulo, isso representa 300 milhões de reais de mercado. Então, é só para você ter uma ideia do potencial que esse mercado traz para o agro em especial e em especial também para o estado de São Paulo, que agora tem cerca de 27 produtores. Um especial em Aguaí descobriu essa questão da iluminação, fez experimentos com essa questão da iluminação e a Secretaria de Abastecimento do estado de São Paulo está investindo no quê? Na construção de parcerias entre institutos de pesquisa, parques tecnológicos e produtores de cerveja, o São Paulo conta com cerca de 410 cervejarias, que é quase um quarto, aproximadamente, no total de 1.800 cervejarias no Brasil. Então, imagina o potencial de trazer pesquisa e desenvolvimento, puxado aquilo que a gente sempre fala, o agro puxa, ele puxa a demanda, tem um mercado que paga por isso e a pesquisa e desenvolvimento aumenta a qualidade e vai tracionando toda a cadeia de serviços. Vou lembrar que na década de 50 o Brasil não exportava soja, ao contrário, o Brasil importava grãos. Hoje, vamos marcar essa data, em 2024, o Brasil é importador de lúpulo. Será que daqui a cinco anos a gente não vai estar exportando lúpulo? Essa é a pergunta. Eu não tenho dúvida disso, porque alinhado à tecnologia que nós já temos aqui nos nossos campos e também a boa produção que o nosso solo e o nosso clima também favorece, tudo isso pode ser alcançado, né Alexandre? Agora, conta para a gente, para finalizarmos, como que a inteligência artificial e também, claro, a tecnologia tem contribuído para essa produção de lúpulo e esse crescimento para a gente chegar a ser um grande exportador daqui para frente. A inteligência artificial, ela contribui bastante com a análise, né Tiago? Então, essas variáveis que a gente tem apresentado, né? De variação da quantidade da presença de óleos essenciais, produção por hectare, o efeito do parâmetro luminosidade na produtividade, né? Então, esse tipo de coleta de informação que está mais ligado com o censureamento, com pesquisa e desenvolvimento, essa combinação de fatores, né? Junto com fatores externos também, com dados também obtidos no mercado externo, combinados com a inteligência artificial, vão dando alguns cenários a serem explorados pelos produtores. A partir de óleos, que cenários são interessantes a gente experimentar? Para o mundo de experimentação, é um universo ainda pouco explorado, mas com um potencial gigantesco de desenvolvimento tecnológico e de produtividade e geração de valor para o país. Tá certo, nós vamos seguir acompanhando tudo isso e, claro, os desdrobamentos dessa produção aí de lúpulo no estado de São Paulo, que interessa a todos nós, apreciadores de uma boa cerveja, né? Outros desafios também, viu Tiago? Desafios que eles têm comentado sobre a cadeia de produção, o beneficiamento do lúpulo é um desafio, a pelletização, você precisa transformar o lúpulo numa cápsula, num pellet, é um grande desafio que os produtores têm mencionado como comum e é aí que a inteligência artificial pode ajudar, trazendo combinações possíveis para solucionar esses problemas que hoje são desafios a serem enfrentados pelos produtores que ainda estão engatinhando nesse universo de altíssimo potencial. Certo, e claro que nós vamos seguir acompanhando tudo isso. Amigo, muito obrigado a você mais uma vez, bom final de semana, até a próxima. Até a sexta. Obrigado, Tiago, bom fim de semana.